As X-Girls vão passando em volta do hexágono para anunciar o segundo round. Projeção, gol! Tá muito forte ainda, os dois lutadores estão inteiros. Partiu o combate no segundo assalto. Mais cinco minutos, vale vaga na grande decisão, chute alto. Pegou ali, mas ficou um pouco na guarda do Glaucio, né? O Alan dos Santos começa bem, olha a projeção. Com a joelhada pra cima do Alan. Olha só que linda queda do hexágono do XFC! Excelente queda, se fosse no judô era Ipom. Ah, com certeza. E agora, mais do que nunca, ele caiu montado e não sei se o Alan sentiu a posição. Ele acabou, por um momento, ficando com a perna esticada, mas ele já tá saindo, na verdade, ele tá saindo de quadril. Ele tá tentando esticar a perna pra conseguir fugir com o quadril de lado, né? Fazer um dos movimentos básicos do jiu-jitsu. Ele prefere dar as costas, você vê, pra ele conseguir virar pro outro lado e sair. Vai fazendo o baldinho e o Glaucio já vai tentando um triângulo de mão. Você vê que ele já passou a primeira mão de lado e vai tentando passar o triângulo de mão. Chegou nas costas. É, vamos ver como é que vai terminar isso aí, né? Qual é a estratégia? O que tá querendo o Alan dos Santos? Continua mochilado ali o Glaucio Elisiário, mas tá muito bem defendido, né? Fazendo uma posição quase de sacrifício agora. O Alan dos Santos. É a posição agora invertida, né? O Alan chegou nas costas dele nesse momento. E tome pedrada pra cima do Alan dos Santos. Fica na guarda, mas não pode ficar muito tempo. Girou legal. Foi inteligente demais o Alan dos Santos. É, ele tentou fugir pra dar o braço, né? Olha lá, o triângulo de mão. Mais uma vez. Você vê que ele não busca o triângulo de mão, né? Ele prefere as costas. Ele prefere encaixar as costas pra tentar alguma posição mais segura. É quase uma técnica de sacrifício. Ico, dá uma cuidado com esse pescoço aí, Alan dos Santos. O pescoço e o braço direito ali. Tá tentando esticar o adversário ali, o Glaucio Elisiário. Vamos ver se ele vai conseguir o melhor posicionamento pro encaixe do golpe. O Alan parece muito bem. O semblante dele parece tranquilo nesse momento. Aí ele vai defendendo com o queixo, né? Você vê que ele coloca o queixo ali pra defender. O Glaucio não consegue. Então ele tá tentando fazer uma alavanca ali com o braço, né? Pra tentar estrangular pela escápula, né? Por essa... Pelo músculo que tem nas costas. Mas é uma posição muito difícil, né? Não é o mata-leão tradicional mesmo. E a grade ainda atrapalha, né, perdão? É, uma luta de muita técnica que a gente tá acompanhando aqui no XFC. Uma luta de solo de extrema competência dos dois. Olha o Alan tentando virar de novo, tentando sair. O Elisiário fica em cima dele. Já passa ali a perna direita. Tenta aí cruzar os ganchos pra tentar alguma coisa. Mas realmente tá muito bem defendido. É, o Alan, ele tem que tomar cuidado porque ele fica tentando defender a perna. Nesse momento, o mais importante é ele se preocupar com o pescoço. Porque o pescoço é o que vai finalizar ele. A perna, ela já tá ali. Ela já tá encaixada. Tudo bem que a perna é o que tá dificultando ele virar de frente. Porque é isso daí que tá colocando os ganchos, né? A gente fala os ganchos. Isso. Então o Alan, ele não consegue virar de frente por conta dos ganchos. Olha lá. Você vê que ele se vira de lado, mas a perna não deixa que ele se vire. Mas, por outro lado, ele tem que se preocupar com isso daí. É o braço direito do elisiário. Que é onde entra o Mataleão. É. E ele tenta bater, né? De costas pro adversário. E a cada soco que ele tenta dar, ele oferece o pescoço porque ele tem que subir a cabeça pra pegar a força. É o segundo de vacilo, Marcelo. Olha isso aí, ó. É o segundo. Vacilou, tem que sair. Saiu e toma enjoelhado em cima do Glaucio. Olha só! Olha só que momento! Uma franca troca de golpes, principalmente do Alan, pra cima do Glaucio no contra-ataque. Olha a guilhotina do Alan. Vai tentando dobrar ali o Glaucio elisiário. Ele vai pro chão pra se defender da pressão. Vai rodando. Olha o Alan é muito perigoso nessa posição, hein? O pescoço continua ali sofrendo. O Glaucio elisiário em cima do Alan dos Santos, que vai dominando a posição. E agora, meu amigo, tem o dia da caça. Olha só, hein? Um minuto e dezoito pra terminar o segundo round. Já abraça ali pra evitar problemas maiores o Glaucio elisiário. É uma verdadeira guerra no hexágono do XFC. Vale vaga na decisão. É tudo ou nada? Pra Glaucio elisiário e Alan dos Santos. O Glaucio tem que ser inteligente agora, Marcelo, porque ele ganhou praticamente o round inteiro. Ele ficou ali com três minutos, pelo menos três minutos por cima, por nas costas, perdão, do Alan, e ganhou. Ele não pode deixar o Alan com muita vantagem aí, desferindo golpes à vontade, pra ele não perder esse round, entendeu? Geralmente, os juízes, às vezes, eles acabam se deixando levar por esse minuto final. Então, o Glaucio seria o certo ali, meu amigo. É a garra, grampeia, olha lá, triângulo de mão, hein? Triângulo de mão, vamos ver a pressão, o Tomás tá ali de olho. Na verdade, o Alan tem que pular pro lado de cá, olha. Tem que pular pro lado esquerdo. Direito dele. Exatamente, direito dele, saiu agora o Glaucio. É, não conseguiu, o Glaucio acabou ficando de lado ali, tá bem encolidinho, parece um tatu bola o Glaucio elisiário lá na grade. E o Tomás só de olho. E você com os olhos do árbitro também na RedeTV, daqui a pouquinho você dentro do deságono. Todos os detalhes do combate da melhor experiência do MMA aqui na RedeTV. E Tomy Chute estralando na coxa do elisiário. Como tá sofrendo, hein? Nossa senhora, o Carioca tá sofrendo demais. Tá tentando buscar o amoplato, hein? E no último momento acabou o segundo round. O anúncio do terceiro round com as X-Girls. E a galera vibra. Vai! Partiu o terceiro round. E o Glaucio já parece que tá bem intenso, né? Vai partir realmente pro ataque mais franco. Aliás, os dois, né? Porque realmente se a pontuação do Navarro aqui tá de acordo com a arbitragem, tá tudo igual, tá empatado. É, exatamente. Pode ser, é o que eu falo, pode ser qualquer coisa. Mas aquilo que a gente teve reunião de atletas ontem, e foi muito falado isso daí. Não deixe na mão dos árbitros, porque certamente dos juízes laterais, né? O árbitro é o árbitro central. Os juízes são os juízes laterais. Não porque certamente alguém vai ficar chateado. Alguém vai embora pra casa magoado. Entendeu? Então, na minha contagem, dezenove a dezenove. Luta tecnicamente empatada. Passou ali o cruzado de direita do Elisiário no vazio. Não pegou ninguém. O Alan vai medindo a distância. Tenta agora a sequência de golpes. Também não pega. Chute baixo ali do Elisiário. Olha só que gancho em cima do Alan do Santos. Pegou no queixo, hein? Olha lá, pra double leg. Pra baixo. Uma guilhotina de novo. Tava cuidado com o pescoço. Outra vez ele ofereceu o pescoço a prêmio, Elisiário. É, mas agora ele foi um pouco mais inteligente, porque ele já saiu passando a guarda, né? Você viu que ele derrubou, botou pra baixo e acabou já caindo de lado, né? Já acabou tentando na passagem de guarda, que aí dificulta um pouco mais essa pegada de guilhotina, né? É, e aí ele vai se espalhando. Você vê ali, tá praticamente no rosto do Alan do Santos pra tirar a concentração, a respiração. Tenta também mexer ali com as pernas do Alan do Santos, que tenta girar e consegue. A impressão que dá é que o Glaucio Elisiário, ele tá um pouco mais forte, né? O gás tá um pouquinho melhor, apesar de o Alan tá 100% na luta ainda. Mas, bombeiro, né, meu amigo? É, tem resistência mesmo. Tem muita resistência. Esses caras têm um treinamento extremamente rigoroso. Mais uma vez o Alan do Santos tenta ali de alguma maneira agredir, pisa no pé. Incomoda. Vai incomodando o Glaucio Elisiário, que responde na joelhada. O Tomás tá ali de olho novo. Pisão agora no pé direito, no pé esquerdo. Tem que tomar cuidado ali pra não segurar na grade. Não pode, de jeito nenhum, segurar na grade, hein? São dois avisos. O terceiro é ponto perdido. Tatuagem aí bonita. A âncora aí na perna esquerda do Glaucio Elisiário. Dois minutos e quarenta. Deu. Olha aí o Tomás. É por isso que eu gosto do Tomás. Com ele não tem talvez. Vai de novo, ó. Separam os dois. Os dois vão pra luta em pé. Entrou ali um jab curtinho ali do Alan do Santos. Pegou, deu aquela incomodada. Mandou ali o cartão de visita. Na sequência, outro jab agora do Glaucio. Vai medindo ali com a esquerda, né? Com a direita ele tenta o cruzado. O gancho faz muito bem esse golpe de baixo pra cima aí do Glaucio Elisiário. Escapou. Passou direto ali o pisão frontal do Alan. Dois minutos e dez. Outro pisão frontal agora na altura da linha de cintura. Os dois ficam se estudando nesse momento no hexágono. O Tomás tá ali com a sobrancelha esticada ali pra cima. Olhando. O Big Boss. Mais uma vez o jab. Tenta medir a distância outra vez do Glaucio. Mas eles parecem que não querem se arriscar um pouco mais. Tá faltando um pouco isso. Ninguém quer se expor, né? E até agora o Alan domina o centro do Kate. Você vê que ele anda pra frente. Só que os dois melhores golpes acabaram sendo colocados pelo Glaucio. O primeiro foi aquele gancho que você chamou a atenção que entrou. E aquela queda também. A queda o Glaucio colocou pra baixo e acabou passando a guarda. Então até agora o Glaucio tem essa pequena vantagem no round. Entra a resposta o Alan. Os dois vão pra trocação mais uma vez. Tomam mais distância no centro do hexágono. Está o Alan. Vamos ver se ele não consegue fazer muito o Glaucio andar, né? Ali do lado do Kate. Essa é uma verdade. Toma e chute estralando na perna do Glaucio. Sentiu, hein? Já deu a levantadinha da perna. Sentiu porque ele levantou a perna. Levantou a perna, sentiu o golpe. Olha aí, de novo. Outra vez o chute ali. Ele vai começar a querer minar essa perna esquerda do Glaucio aí, o Alan. Mediu outra vez o jab com a canhatinha. Vai se movimentando o Glaucio elisiado. Está sentindo aí dessa perna esquerda aí. Outra vez. Vai estralando. Vai ficando vermelha a coxa dele. Vai ganhando pontos. O Alan vai ganhando pontos. Isso daí acaba fazendo pouca diferença porque ele está dominando o centro do Kate. Está vendo lá? Ele está sendo agressor. O Alan está andando para frente. Eu acho que ele já está com uma vantagem a mais nesse round. Vamos chegando a casa de meio minuto para o final. E tome pancada. O chicote está estralando em cima do Glaucio elisiado. Passou no vazio agora um cruzado ali de esquerda. Os dois vão tentando ali. Vai mais uma vez. Respondendo com a direita. Tentou agora um soco um pouco mais embaixo. Está realmente machucada a perna do elisiado. 10 segundos. Vamos para os 10 segundos finais. É o momento da definição. Alan vai para cima definitivamente do Glaucio. E tome chute de novo naquela perna esquerda. Está machucado. Fim de luta. Glaucio, salva-mar. Ele é o alívio. Glaucio, ele é o alívio. Vence em decisão dividida. Toda a emoção do salva-mar. Fim de luta. Fim de luta. Fim de luta. Fim de luta.